Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e é basicamente esse tema do vídeo que eu coloquei na capa pra vocês aqui, tá? Incompetência, é o nome da palavra realmente hoje do time do esporte jogando contra o Operário. Um time totalmente ali, terrível na questão de finalização, cara. Um jogo que era pro esporte, a gente tá comentando aqui agora que o esporte goleou o Operário, que fez uma partida sensacional, porque de fato dominou a grande maioria da partida, de fato teve aí, enquanto eu contei das finalizações, o esporte deve ter tido aí umas 7 vezes mais finalizações, 6, 5, 6, 7 vezes mais finalizações do que o Operário, que é um time extremamente limitado, como eu falei no meu pré-jogo mais cedo, mas que o esporte não soube aproveitar. O Liske, ele entrou com uma formação diferente pra esse jogo, ele deu oportunidade a alguns jogadores ali pra entrar de frente, que foi o caso do Ronaldo Henrique, que entrou como volante, e ele colocou também o Vanegas ali, também ali, como titular na partida. E inicialmente, o time do esporte abafou realmente o time do Operário, começou muito bem, buscando muitos gols, tá? Realmente ali, algumas finalizações interessantes ali, abafando realmente o Operário. Logo no início do jogo ali, o Vanegas, ele abre o placar com um golaço, né? Que aí deu um impedimento ali, um impedimento espírita ali, que realmente a gente não consegue entender o que é que o juiz faz com o VAR, analisando o VAR, e mesmo assim deu um impedimento ali, que todas as fotos do Tirateima ali, cara, todas as fotos ali, mostravam que estava na mesma linha o Vanegas do zagueiro. Mesmo assim, cara, é complicado demais o VAR realmente, se a gente for falar do VAR aqui, vai ficar o vídeo inteiro falando sobre o VAR. Mas depois disso, o Vanegas teve uma ótima chance, depois, cara a cara, numa enfiada ali do Luciano Juba ali pra ele ali, e ele mandou por cima, né? Perdendo uma oportunidade ali, impossível de se perder, e calma, tá? Essa não foi a pior oportunidade que se perdeu no jogo, não. Mas o primeiro tempo foi isso, o esporte finalizando muito, o Operário basicamente não tocava na bola, né? O Blas, pra mim, fez uma partida abaixo hoje ali, porém eu gostei do Ronaldo Henrique no primeiro tempo, eu gostei ali da forma que ele se postou, ajudou o time ofensivamente, inclusive, gostei do Luciano Juba, por mais que perdesse alguns gols, gostei do Vanegas, acho que ele deu uma mobilidade diferente ali, mesmo o esporte jogando sem o centroavante. Mas o primeiro tempo foi basicamente isso, cara, o esporte buscando a todo momento ali finalizar, a todo momento fazer um gol ali, e finalizava, mas a bola não entrava, ainda teve um outro lance no final do primeiro tempo ali, num cruzamento ali, cara, do esporte ali, que o Vanegas chutou em cima do Vanderlei, o Vanderlei que, por sinal, cara, é um baita de um goleiro, mesmo assim, mesmo saindo do Santos, jogando no Operário, mas continua sendo um baita de um goleiro, fez uma defesaça ali, apesar de ter sido em cima dele, mas uma defesa bem difícil, e o primeiro tempo foi dessa forma, cara, o esporte empatando ali em 0x0, mas a expectativa é que o segundo tempo fosse realmente dessa forma, porque o esporte não fez nenhuma partida dominando realmente o primeiro tempo como ele fez nessa partida, dominou literalmente, mostrando ali que era senhor do jogo, mas não foi o que aconteceu. No segundo tempo, o esporte entrou muito desligado, o Operário tentando reter um pouco mais a bola ali, e fazendo com que os jogadores do esporte não conseguissem atuar ofensivamente, não conseguiam tocar na bola basicamente ali, né, o Operário ali, a hora de soltar a bola no meio campo, saía no chutão, para que o esporte não pudesse ter, de fato, a posse de bola ali. Quero destacar o segundo tempo bizonho do Thiago Lopes, cara, que partida horrível o Thiago Lopes fez no segundo tempo, já quero adiantar aqui, cara, o gol que o Thiago Lopes perdeu foi algo impressionante, num cruzamento, que eu vou falar do Paulinho daqui a pouco, mas num cruzamento do Paulinho ali, cara, uma cabeçada do Rafael Thierry ali, né, e o goleiro ali, ele bateu ali, esperou ali, fez a defesa, sobrou para o Thiago Lopes, que cabeceou por cima, cara, ele e a barra, ele cabeceou por cima do gol, cara, então assim, absurdo realmente ali o gol que o Thiago Lopes perdeu. Destacar, Paulinho entrou no segundo tempo, deu uma mobilidade diferente ao time, cara, deu uma mobilidade totalmente diferente, conseguiu ali criar alguns cruzamentos, alguns passes ali, entrou muito bem o menino, só que está muito novo ainda realmente ali, a gente tem que ter paciência com o Paulinho, eu sempre falo, não dá para a gente colocar nas costas desses meninos aí, realmente o protagonismo do time, ele conseguiu fazer um bom segundo tempo ali, conseguiu produzir interessante ali, mesmo assim, não foi suficiente realmente ali, porque o jogador entrou, conseguiu soltar um pouco mais o Juba no meio campo, mesmo assim, o Sport, depois desse gol terrível que o Thiago Lopes perdeu, cara, o inacreditável futebol clube ali, o Sport não conseguiu criar uma outra chance de fato ali, o operário também foi ali no final do jogo feliz ali em segurar um pouco mais a bola, deixar o time do Sport nervoso, e agora complicou, cara, porque nesse momento, né, que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Sport, eu vou até abrir a classificação com vocês aqui, ao vivo aqui, não vai estar na tela aí, mas eu vou falar aqui, o Sport diminuiu a diferença para 3 pontos do G4, só que o Grêmio tem um jogo a menos, só que o Bahia tem um jogo a menos, o Vasco tem um jogo a menos, o Cruzeiro tem um jogo a menos, então a tendência é que o Sport agora fique a 7 pontos ali, a 7 pontos não, a 6 pontos ali do G4, o que dificultou muito, porque, cara, é um jogo para se vencer, realmente era um jogo ali para você ter competência de fazer pelo menos 1x0 ali, de abrir o placar, segurar a partida, e o Sport, ele não teve essa competência, cara, é um absurdo realmente ali, porque o elenco é muito limitado, é muito limitado sim, porém não justifica, o Buffalo entrou também, perdeu um gol de cara ali, que mostra que o Sport precisa urgentemente contratar, já era para ter reforço nesse momento, treinando na Ilha do Retiro, e esperando daqui a 4 dias para poder jogar, e até o momento não existe nenhum reforço, e por mais que eu falasse aqui, falei para vocês aqui, que o Hype Lisca levantasse a moral do time, mesmo assim, cara, mesmo assim, ele não iria fazer milagre, de fato, ele não iria ali fazer chover ali, ele precisa de reforços, o Sport precisa contratar urgentemente, com esse elenco aí, vai brigar exatamente isso aí, tá, nas quintas, na sétima colocação ali, possivelmente vai cair na tabela, porque pelo que eu estou vendo aqui, a Tombense, né, ela pode vencer ali, e ir para 28 pontos, o Criciúma pode ir para 26 pontos, Novo Horizontino, CRB, o Sport pode cair até para entre a nona e a décima colocação, cara, Então, essa é a situação do Sport, enquanto o Sport não for agressivo de fato ali, para contratar, enquanto o Sport não for agressivo de fato ali, para chegar no mercado ali da bola ali, e trazer grandes nomes, não fazer um aporte financeiro não adianta, o Sport, ele não vai conseguir o acesso para a primeira divisão, Não tem como disputar com o Cruzeiro, com o Grêmio, com o Bahia e com o Vasco, com esse elenco limitado, e olha que o Sport pegou um elenco, três vezes na minha visão, mais limitado ali do que ele mesmo, e mesmo assim, não conseguiu vencer, não conseguiu fazer sequer um gol, não dá, não dá para você ir com o Búfalo, não dá para você ir com o Thiago Lopes, por mais que tenha feito uma partida ok, não dá para confiar também só no Vanegas, não dá para confiar nesse elenco, ou o Sport contrata, ou vai ser vergonha, vai ser sofrimento realmente o campeonato inteiro, gostei muito, para mim o destaque da partida tá, Fabinho mais uma vez cara, fechou o meio campo do Sport, o cara que joga em todas as funções do Sport ali, o cara que está em todo o campo ajudando ali, para mim foi o grande nome da partida, gostei do Paulinho também, entrou bem, mas como eu falei, tem que se ter paciência com esse jogador tá, não é um jogador que vai chegar de uma hora para outra, e estourar, e fazer um campeonato brasileiro sensacional, mas eu quero ver a tua opinião, você concorda comigo cara, que absurdo realmente aí, a incompetência do Sport ofensivamente aí, deixa aqui nos comentários, que eu quero ver a opinião de vocês, e é claro, qualquer outra informação que tiver, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.